em vídeos anteriores aqui no canal eu fiz a seguinte observação parece pelo que temos observado no mundo atual que aproxima-se a manifestação do anticristo há uma grande probabilidade disso acontecer não se sabe se já em nossa geração ou nas gerações imediatamente seguintes a nós mas os sinais da profecia católica seu cumprimento estão aí algumas coisas já aconteceram outras coisas ainda estão por acontecer observo por exemplo o estabelecimento do estado de israel como uma das coisas conduzentes a manifestação do anticristo de acordo com a profecia e isso aconteceu em 1948 autores católicos de gabarito grandes teólogos já assinalavam isso séculos antes talvez até milênios antes já no começo da igreja havia afirmações nesse sentido algumas coisas aconteceram outras coisas podem vir a acontecer em decorrência dessa guerra no oriente médio e mais importante precisamos entender o que acontece com o mundo e com a igreja nesse cenário de manifestação do anticristo a profecia católica não é muda sobre esse assunto nós temos por exemplo São Gregório Magno que fala claramente que será um tempo de velhice um tempo de decadência moral e religiosa do mundo e até mesmo da igreja por meio da apostasia do abandono da fé e dos costumes que fizeram a igreja brilhar naqueles séculos que podemos chamar os séculos de fé e que desde o ponto de vista da fé e da moral são os melhores anos da igreja são a sua juventude são o seu florescimento e nestas épocas modernas aqui onde os homens orgulhosos como aqueles que construíam a torre de Babel aqueles engenheiros então muito orgulhosos do seu conhecimento técnico hoje o mundo se orgulha e se gaba dos progressos do ponto de vista da técnica do ponto de vista da aplicação de certos princípios racionais o uso da razão para o domínio das coisas inferiores das coisas do mundo para a obtenção também de bens, de benefícios temporais disso o homem se gaba porém não se escandaliza não percebe o nível de depravação moral e religiosa da nossa época na verdade ele vê nisso aliás um progresso a mais mais um motivo para se orgulhar isto é a emancipação de Deus ou o homem erguendo-se elevando-se ao nível de Deus como se fosse Deus mas humanos são como nos dirá São Pio X sua primeira grande encíclica e terão de descobrir isso a duras penas sob o cetro tirânico do anticristo e somente iria se manifestar este homem que condensa em si toda a iniquidade humana em grau sumo se estiver em um ambiente que favoreça esse tipo de manifestação e esse é um ambiente de privação das virtudes das qualidades que fizeram a igreja ser o que ela foi no seu tempo florescente e também que o mundo fosse um ambiente melhor do que é atualmente então o que vai acontecer São Gregório nos irá indicar primeiramente um breve esclarecimento sobre quem foi São Gregório Magno São Gregório Magno podemos dizer brevemente que foi quatro coisas que o tornam de grande peso e de grande credibilidade em assuntos de catolicismo primeiramente ele foi um santo um homem que brilhou pelas suas virtudes depois São Gregório Magno também foi um papa e assim brilhou no mundo pela sua autoridade foi papa dos anos 590 até o ano 604 que é o ano de sua morte nasceu por volta do ano 540 São Gregório Magno também pela própria data é considerado um padre da igreja ou seja um dos autores que brilharam nos primeiros séculos da igreja os primeiros alguns falam dos primeiros oito séculos da igreja assim considerado então um santo padre da igreja por isso também brilhou e brilhou sobretudo pela sua sabedoria a maneira como examinou explicou interpretou a sagrada escritura de uma forma particular mas também todo o depósito da fé revelada por Deus e confiado por Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Igreja Católica então brilhou pela sua erudição pela sua doutrina e assim também é um doutor da igreja então por esses quatro títulos por ser um santo um papa um padre da igreja e um doutor da igreja São Gregório é São Gregório o Grande São Gregório Magno e ele nos vem ensinar também numa de suas obras principais talvez a mais importante obra de São Gregório Magno que é o seu comentário ao livro de Jó conhecido em latim como Moralia in Iob comentário moral morais em Jó e neste livro ele fala de vários temas referentes à vida cristã interpretação de Sagrada Escritura realmente uma obra bastante ampla no seu escopo embora seja uma interpretação do livro de Jó é extremamente abrangente se nós juntarmos o livro Cidade de Deus Santo Agostinho e as suas confissões juntos eles dão mais ou menos o tamanho dessa obra monumental São Gregório Magno e como dizia no livro 34 das muitas coisas que fala também trata do fim dos tempos e já no começo ele irá falar sobre essa situação do mundo do demônio também quer dizer qual vai ser o estado do demônio nesse momento seus últimos dias de tentador como que será e como que será a situação do anticristo e como que será principalmente a situação da igreja então vejam o que nós aprendemos ele fala assim aprendemos com mais rapidez como será o fim do mundo se considerarmos cuidadosamente o que trazemos do mundo pois a nossa idade floresce com mais vigor na juventude mas na velhice ela murcha devido ao aumento das doenças e embora sua existência se prolongue por mais tempo em vez de morrer ela decai diariamente em todos os momentos de sua vida assim também à medida que a duração do mundo aumenta em anos ele sofre males crescentes e se sente a perda de sua saúde à medida que aumenta a sua idade porque suas tribulações aumentam com a idade e ele suporta com maior fraqueza as perdas da vida quanto mais dura por assim dizer até uma idade mais avançada com efeito o antigo inimigo é solto contra ele ele fala do demônio com todas as suas forças o qual embora já tenha perecido por ter perdido a felicidade de sua condição celestial ele fala da queda de Lúcifer ainda está mais completamente extinto naquele momento em que está privado de sua permissão de tentar e está preso nos fogos eternos ele está portanto prestes a atacar os confins do mundo com tentações severas porque se torna mais furioso em sua crueldade quanto mais próximo ele se percebe do castigo pois ele considera que está prestes a perder o privilégio da liberdade mais fatal e quanto mais ele fica confinado pela brevidade do tempo oprimido por assim dizer quer dizer quanto mais termina o prazo que ele tem para tentar os homens ou seja mais estamos próximos do fim do mundo mais ele se espalha com multiplicidade de crueldade como é dito dele pela voz do anjo a São João ai da terra e do mar porque o diabo desceu até vós tendo grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta apocalipse capítulo 12 versículo 12 ele então se espalha na fúria da grande ira para que aquele que não pôde permanecer em seu estado de felicidade não caia no poço de sua condenação apenas com alguns ou seja ele quer fazer perder o maior número de pessoas com ele o demônio ele então procura com maior astúcia qualquer poder de iniquidade que obteve ele então exalta mais altamente seu pescoço de orgulho e por meio daquele homem amaldiçoado que ele usa saber o anticristo exibe para o propósito do mal todo o poder temporal que ele possui e então o demônio irá usar todas as suas maiores artimanhas nesse momento e importante notar que São Gregório ele observa também que ele terá um poder político certo isso é muito importante quer dizer de Cristo Rei Nosso Senhor Jesus Cristo Rei foi tirado com o liberalismo com as democracias modernas a moderna a maneira moderna de ser uma democracia ou seja ateia sem professar nenhuma religião principalmente sem professar a religião católica então essa expulsão da religião católica dos estados da Europa principalmente mas de todas as sociedades cristãs então essa expulsão que se deu de uma maneira incipiente pelo protestantismo mas depois também pela revolução francesa pelo liberalismo então desta forma foi expulso Jesus Cristo dos parlamentos dos tronos da sociedade civil com uma referência aos seus mandamentos a sua doutrina enfim a sua santa igreja isso aconteceu e no lugar o que acaba se colocando vai ficar vazio não não vai ficar vazio o demônio vai começar a dominar esses ambientes que agora sem Deus estão à mercê de quem do príncipe deste mundo do inimigo do homem desde o princípio do demônio e esse que começa a acontecer e é por isso que dirá então São Gregório um pouco mais para frente o seguinte apesar de todo o seu orgulho arrogante de todas as suas maquinações astutas ele Satanás persegue aquele momento pela força também do poder secular então ele irá dirigir os povos irá ter um reinado falo temporário nesse momento mas terá um reinado por meio dos regimes políticos que vão corroborar então a manifestação do anticristo e principalmente de muitas formas a perseguição à igreja de Cristo e é por isso que mais para frente ele irá continuar com algo que é particularmente assustador que podemos entender como a sua profecia mas na verdade a profecia é o que está no livro de Jó que ele está comentando não é não é uma profecia privada que ele recebeu mas São Gregório está comunicando o que a igreja entende é o que a Sagrada Escritura manifesta sobre essa questão da situação da igreja no fim dos tempos então ele falou da velhice do mundo falou do aumento do poder de Satanás inclusive um poder que Satanás obterá politicamente certo esse ganho de poder do demônio e para terminar vai falar da situação da igreja ele diz assim pois pelo terrível curso da dispensação secreta ou disposição secreta Deus permitindo que o mal cresça até o fim dos tempos antes que este leviatã que é o anticristo apareça naquele homem amaldiçoado que ele assume novamente está falando do anticristo quer dizer o demônio servindo-se do anticristo os sinais de poder são retirados da santa igreja aqui o que confunde muita gente muitas pessoas que não entendem a questão da apostasia a questão da falsa religião que se pretende católica mas que é tudo menos católica eles alegam muitas vezes os sinais exteriores quer dizer ah eu vou seguir essa corrente liberal herética modernista que se apresenta como catolicismo mas que desdiz contradiz tudo que a igreja sempre ensinou porque ela tem os sinais exteriores não é tem manifestações exteriores e coisas assim e nisto essas pessoas fazem parte dessa operação do erro dessa operação do engano porque porque se existe uma coisa que a igreja não vai ter ou se ter vai ser muito limitado vão ser esses sinais exteriores que ela tinha nas épocas do seu triunfo então no fim dos tempos a igreja será algo muito humilde será algo muito pequeno será algo muito desprezado pelo mundo isso será a igreja católica nesse momento da manifestação do anticristo e isso que muita gente não entende porque não entende acaba se aliando com os inimigos da igreja os inimigos da cruz de Cristo como dizia o evangelho não há epístola do domingo passado na santa missa tridentiana bem então o que irá dizer São Gregório Magno que serve particularmente para as pessoas mas para todos nós também entendermos a condição da igreja no fim dos tempos ele continua porque a profecia é ocultada a graça das curas é retirada o poder das abstinências mais prolongadas é enfraquecido as palavras da doutrina são silenciadas os prodígios dos milagres são removidos e embora a dispensação celestial não os retire inteiramente ainda assim não os manifesta abertamente e de múltiplas maneiras como em tempos anteriores e isso é causado por uma disposição maravilhosa veja isso é uma coisa que iria desesperar as pessoas a São Gregório não desespera porque ele entende que isto é a providência de Deus agindo para fazer a sua justiça da forma mais econômica possível porque para que a misericórdia e a justiça divinas possam ser cumpridas juntas por um único e mesmo meio pois quando a Santa Igreja aparece como se fosse mais abjeta na retirada dos sinais de poder tanto aumenta a recompensa dos bons que a reverenciam pela esperança das coisas celestiais e não por conta dos sinais presentes e a mente dos ímpios é ainda mais rapidamente exposta contra ela daqueles que negligenciam a busca pelas coisas invisíveis que ela promete quando não são forçados a isso por sinais visíveis então quando a pessoa não é obrigada a ser católica por uma questão do poder da Igreja Católica a Igreja que de certa maneira constrange as pessoas a fé por esses sinais de poder esses sinais exteriores então quando isso não existe mais aí que se manifestam aqueles que já no coração eram infiéis que estavam ali somente por uma obrigação entende? então aí que nós vemos hoje em dia sendo revelados tantos bispos e tantas pessoas que esperaria que professassem a fé e que na verdade vendo essa situação de fraqueza do catolicismo de sempre eles acabam mostrando o quanto são pervertidos o quanto prevaricaram o quanto já não acreditam nisso e querem a mudança querem outra coisa querem alinhar-se com este mundo aí com o príncipe das trevas e com o seu vigário que é o anticristo quando portanto continua São Gregório a humildade dos fiéis é privada da multiforme manifestação de maravilhas pelo terrível juízo da dispensação secreta acumula-se a misericórdia mais abundante para os bons e a justa ira para os maus pelos mesmos meios ou melhor pelo mesmo único meio como esses sinais de poder cessam em grande medida na Santa Igreja antes que este leviatã venha manifesta e visivelmente agora é dito com razão a carência irá diante de sua face quer dizer aqui o que ele significa com isso quer dizer que haverá uma falta haverá uma privação haverá uma situação de apostasia a falta da fé a falta daquele brilho da igreja dos triunfos da igreja então não será tempo de triunfos da igreja a época que nós estamos vivendo ao que tudo indica não é uma época de triunfo mas é uma época de imensa mediocridade é uma época de digamos sobrevivência de perseverança e de manifestação daqueles que realmente amam a igreja católica como ela sempre foi e agora na sua humildade como aqueles primeiros cristãos amavam ao ponto de irem para as catacumbas não é para para assistir a santa missa para enfim estarem em comunhão uns com os outros em oração e caridade então é isso que se espera dos católicos hoje não aqueles que querem o que a publicidade que querem os triunfos porque esses são aqueles que naquele momento traíram a igreja que foram com os gnósticos que foram com as várias ações heréticas que havia naquele momento e bem e aquela aquela época ainda era época do florescimento da juventude da igreja a igreja se expandia crescia nós estamos no momento da velhice compreendem? claro não que ela vai extinguir inteiramente seus dotes seus sinais mas será grandemente diminuída isso é o que ensina São Gregório Magno e está perfeitamente em linha com uma das maneiras como nós costumamos entender ou explicar essa situação atual da igreja quer dizer eles tem muitas maneiras de entendermos como chegamos até aqui até esse ponto crítico que nós estamos tem uma forma histórica entendendo o movimento revolucionário como ele foi trabalhando até o ponto de infiltrar-se na igreja tem ponto de vista estritamente teológico em que vamos examinando as doutrinas e vendo como aqueles que hoje se dizem católicos que aderiram aos erros do Conselho Vaticano II etc aderiram a vários erros dos inimigos hereditários da igreja que foram condenados formalmente pelo magistério da igreja em muitas ocasiões então tem essa explicação também um pouco mais difícil de compreender para muitas pessoas e tem essa explicação também olhando para o fim do mundo para o fim dos tempos e nós observamos que haverá esse momento da apostasia o qual nós podemos identificar essa grande apostasia com a situação que enfrentamos hoje que nos coloca à beira da manifestação do anticristo pelo menos os sinais estão aí ninguém sabe nem o dia nem a hora do fim do mundo para a manifestação do anticristo existem certos critérios certas coisas que nós observamos não é e como nós veremos em um vídeo posterior sobre essa questão onde vamos examinar um pouco a questão do fim do mundo segundo a ótica de São Vicente Ferra um outro grande teólogo católico vamos tentar ampliar um pouco essa perspectiva sobre a expectação do fim dos tempos como que nós devemos enfrentar essa questão certa luz da profecia porém ainda assim devemos sempre estar vigilantes e tomar estas coisas como uma espécie de advertência uma exortação na verdade quer dizer nós fomos avisados e devemos entender que as coisas são como tem que ser como Deus quer que sejam para o nosso maior bem e essa situação de aparente derrota da igreja dos católicos em face de todas as revoluções que aconteceram e tem acontecido até mesmo no seio da igreja então essa situação não nos deve desanimar mas deve tornar a nossa fé mais robusta por quê? porque está tudo ocorrendo de acordo com o plano e nós apenas devemos fazer aquilo que é do nosso dever a nossa obrigação como católicos professar a fé estudar a fé católica receber os sacramentos tradicionais da igreja ter um grande amor a Nossa Senhora ter um grande amor a tudo que é católico não é verdade? rezar pelas almas do purgatório também principalmente nesse mês de novembro certo? e tantas outras coisas que caracterizam aí que nós aprendemos no catecismo então isso é do nosso dever é o que está ao nosso alcance e é o que nós devemos fazer vigiar e orar como disse nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigado pela atenção fique com Deus até a próxima tchau tchau